Salve salve galera no meu canal, mais um vídeo pra vocês Um boa tarde, um bom dia, um boa noite Que horário que você estiver vendo esse vídeo Galera, hoje nós vamos estar com um presente especial Eu estou trabalhando com um rapaz ali em cima Ele mora ali Aí a minha cachorrinha Eu achei que ela nem está aqui, mas está pra lá Está escutando o barulho pra lá Ela pegou e começou a latir Aí eu vim cá ver e vou estar mostrando aí pra vocês Olha a galerinha lá pra vocês Eu não sei se você está conseguindo reparar direito Ele está bem no alto, bem no alto mesmo Dá uns 20 metros de latitude Esse aqui na nossa região é conhecido como Coati, Coati do Mato Olha lá, está vendo? Está dando pra vocês verem certinho Olha a galerinha A árvore aqui pra você ver Aqui eu acho que é um cerradão velho Tem água aqui pra ele beber Rapaz que, sei lá que bicho que é esse Eu acho que é Coati mesmo, está certo Não sei se você está mandando lá ou Coati Galerinha, eu nunca vi Não, mentira, eu já vi sim Eu já vi muito, muito Eu já vi muito, de muitos animais Tipo, de ter bando de 20, 10 ali Sabe? E agora eu acho que ele está sozinho Está abandonado, provavelmente Coitado Vou estar deixando ele ali, tá? E vou te falar E nem tem como, tipo, se acaso eu quisesse matar ele Olha a altura da árvore Como é que eu vou pegar ele? Como que eu vou pegar ele? Olha a altura pra você ver, ó Olha a altura Olha a altura que ele está lá Quietinho, coitado Deixei lá Vai seguir agora a vida dele, coitado Galerinha, esse foi o vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações Deixa o comentário que você achou do vídeo E obrigado Ah, deixando bem claro, ó É Aqui, ó Esse aqui é o lugar onde eu estou ficando agora, tá? Pra quem não sabe, eu sou de Minas Estou passando um gi aqui no Goiás agora E obrigado E obrigado